Presidente Jair Bolsonaro segue internado em São Paulo e afasta a chance de cirurgia. O presidente e os desdobramentos políticos estão em pauta com o cientista político Humberto Dantas. Olá, Humberto. Olá, olá amigos, olá Giovana. Pois bem, Giovana, o presidente Jair Bolsonaro foi trazido para São Paulo ontem à noite, foi internado num hospital aqui na capital, teve seu quadro avaliado. Então, até o presente momento, parece que tem se descartado a possibilidade, ou a necessidade, na verdade, de uma cirurgia, de uma intervenção cirúrgica. Ao que tudo indica, o intestino do presidente foi desobstruído, pelo menos de forma parcial, e ele se recupera bem. As notícias que vêm, principalmente do seu filho, o senador do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, são de que o presidente acordou bem-humorado hoje, acordou disposto hoje, e parece que sua recuperação vai se consolidando ou se consolidará. De novo, voltando à nossa conversa de ontem, é, obviamente, o que se espera no que diz respeito ao fato de que se trata de um indivíduo, de um ser humano, de uma pessoa, que merece consideração por esta condição que ele enfrenta. Então, mais uma vez, segunda noite seguida, desejando aqui o pronto restabelecimento do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, a despeito de críticas, diferenças, posições e coisas dessa natureza. E aí, Giovanna, a gente vai precisar enfrentar toda uma agenda que se anuncia. E eu tenho pra mim que a principal dela é entender o que nós estamos assistindo a respeito da aprovação das diretrizes orçamentárias, da lógica orçamentária dentro do Congresso Nacional para o ano que vem. Os senhores parlamentares estão tentando legalizar o tal orçamento secreto. Continuem. Vamos ver até onde os senhores têm coragem de... Avança, democracia. Avança.